Música Trago em minha alma da minha maneira Saudade do povo da nossa fronteira Quem passar por lá, queira ou não queira Fica conhecendo gente hospitaleira Em Santa Vitória, fui a Jaguarão Depois a Bajé, com satisfação Dizem que me atento e o valentão Só vi gente boa de coração Fui a livramento onde conheci A bela divisa não mais esqueci Horas de alegria, foi lá que eu vivi Fiz a despedida, fui pra Guaraí Lá de Guaraí Eu sinto saudade Pois lá eu deixei Muita amizade Pra Uruguaiana com felicidade Foi que conheci a bela cidade De Uruguaiana eu não mais esqueço Por linda morena eu ainda padeço Tem gente tão boa que eu bem reconheço Fiz tanta amizade que eu nem mereço Fui pra Itaqui Cidade distante Cantei bichalana Cantei bichalana E gostei bastante E a homenagem faço nesse instante Desejando a todos no touro brilhante A bela São Borja não me sai da mente Pois ali nasceu o grande presidente O meu sentimento é viver ausente Mas assim que possa estarei presente Em Porto Xavier Em Porto Xavier Numa noite fria Cantei chamamé Com muita alegria A prazer do sol Eu me despedi Já resolvido A voltar um dia Em Porto Lucena Em Porto Lucena Fiz a despedida Mas nossa fronteira Não fica esquecida Nesta gauchada Em constante lida Cantarei bastante Toda minha vida Esta canção é em homenagem Ao meu melhor amigo Amigo que me ensinou O caminho certo da vida E se hoje sou o que sou Devo tudo a este amigo Que é você Você papai Esta data é cheia de alegria Emotivo de grande emoção Só porque assinala o teu dia Papaizinho Papaizinho do meu coração És o rei soberano do lar Onde vive minha mãe sagrada Peço a Deus nesta data querida Que até o fim da vida Que até o fim da vida Não te falte nada Peço a Deus nesta data querida Que até o fim da vida Não te falte nada Papaizinho Papaizinho Por estar velho Por estar velhinho Não deve chorar Sou teu filho Papai adorado Estou a teu lado Para te amparar Para te amparar Esta data Esta data é cheia Esta data é cheia Cheia de alegria E motivo de grande emoção Para te amparar Peço a Deus nesta data Peço a Deus nesta data querida Que até o fim da vida Não te falte nada Papaizinho 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 Por estar velhinho Não deve chorar Sou teu filho Papai adorado Estou a teu lado Para te amparar Sou teu filho Papai adorado Estou a teu lado Para te amparar Hoje voltei para te ver Meu pato Olhar de novo A campina florida Rever a mata Desta terra nobre E abraçar Minha mulher querida Rever a mata Desta terra nobre E abraçar Minha mulher querida Estou de volta Estou de volta Como um filho amado Que um dia volta Para o seu torrão Pra beber água Desta fonte amiga É reviver a nossa tradição Pra beber água Desta fonte amiga É reviver a nossa tradição É reviver a nossa tradição Quero sentar ao redor da fogueira Esquentar água Esquentar água É tomar chimatã Pois sei que neste chão Do meu rio grande Sempre há lugar Para mais um irmão Pois sei que neste chão Do meu rio grande Sempre há lugar Para mais um irmão Filho dos pampas e da liberdade De peito aberto Vou levando a vida Cantando sempre as belezas Não faz Do sul amigo Esta terra querida Cantando sempre as belezas No faz Do sul amigo Esta terra querida Deixe que eu beba, o meu martírio para o mundo não importa Eu sou apenas uma outra folha morta Que o vendaval do amor jogou por sobre o chão Eu a queria, ela era tudo que eu pedi pra minha vida Porém partiu e nem sequer na despedida Disse-me adeus pra consolar meu coração Se alguém me perguntar por que que eu bebo E peço a algum amigo que me ajude E ei que estou morrendo de tristeza E esta saudade suportar não pude Eu sei que vão dizer que a vida é bela E sempre a gente encontra outro carinho Mirei, me deixei em paz que a dor é minha Eu quero por favor chorar sozinho E sempre a gente encontra outro carinho Se alguém me perguntar por que que eu bebo E peço a algum amigo que me ajude Direi que estou morrendo de tristeza E esta saudade suportar não pude Eu sei que vão dizer que a vida é bela E sempre a gente encontra outro carinho E sempre a gente encontra outro carinho Mirei, me deixei em paz que a dor é minha Eu quero por favor chorar sozinho Se queres que eu cante para ti Peço que me prestes atenção Não fique a conversar com teus amigos E assim posso perder a inspiração Peça para todos o silêncio E venha escutar minha canção Se eu menos atenção Achares que mereço Cantando ofereço A ti meu coração A todos ofereço Esta canção Que tu também precisa escutar Ao som desta minha melodia Cantando te convido para amar Porém se me negares o silêncio Não posso a tudo isso ignorar Porém não pense tu Que eu vá chorar então Eu guardo meu violão E paro de cantar Esqueça o passado e viva o presente Que não te lamento e não sopra a fim Esqueça que um dia comigo vivesse Que muito sofrestes e choraste por mim Esqueça a promessa que embora tão cura Quebrei minha jura Quebrei minha jura Fracacei para ti Não diga a ninguém Que arruinei tua vida Com a minha partida Também eu sofri Eu sei que tu chora Eu sofro também Em nós dois Em nós dois meu bem Só saudade restou Não sei como pude assim te deixar Se eu soube te amar Se eu soube te amar e a união terminou Me resta esquecer que um dia existiu Alguém que partiu para onde não sei Só sei que o amor que te dei foi sincero Por isso eu não quero lembrar que te amei Esqueça o passado e viva o presente Não te lamente e não sopra a fim Esqueça que um dia comigo vivesse Que muito sofrestes e choraste por mim Esqueça a promessa que embora tão cura Quebrei minha jura Fracacei para ti Não diga a ninguém Que arruinei tua vida Com a minha partida Também eu sofri Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Vou visitar outros pagos Vou cumprir minha missão A todos que me aplaudiam Um forte aberto de mão Que vocês eu me despeço Que vocês eu me despeço Pode aguardar meu regresso Aqui junto com estes versos Aqui junto com estes versos Eu deixo meu coração Adeus moçada Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Com tristeza me despeço Desta gente tão cordeiro Com pensamento voltado Para voltar outra vez Com chorão de saudade Do povo desta cidade Saúde e felicidade E desejo a todos vocês Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Uma despedida é triste Quem parte parte chorando Quem fica chora também Por alguém que ficou esperando Eu vou partir sem demora Música Voltou a nuvem negra em nossos caminhos Roubando pra sempre A nossa felicidade E o sol que nos iluminava Sumiu no espaço Levando Levando a nossa Mas por que escolher Mas por que escolher Angelita O primeiro fruto do nosso amor Dorme Dorme Angelita 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 Na flor da idade deixei a querência Saí pelo mundo em busca de glória Por meus ideais lutei e insisti Enfim consegui alcançar a vitória O grande problema que enfrentei na vida Foi a saudade que sempre senti Dos meus velhos pais, parentes e amigos E da minha terra que nunca esqueci Cachoeira do Sul Aceite estes versos Que um filho saudoso Compôs para ti Inspirado na tua beleza Querida princesa do rio Jacuí As recordações me invadem o peito Distante de ti, cachoeira querida Caçando, pescando e brincando em tuas praias Vivi lindas horas da minha vida Os teus arrozais e campos de gado Paisagens bonita que a todos atrai Recordo os dias de carreira Recordo os dias de carreirada E a égua tostada do velho meu pai Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul As vezes eu penso em voltar pra casa Correr pelo pátio, tornar-se guri Rever a menina colega de escola Meu primeiro amor que nunca esqueci Cachoeira querida Cachoeira querida dos meus lindos sonhos Cachoeira querida dos meus lindos sonhos Que um filho saudoso Que um filho saudoso Compôs para ti Inspirado na tua beleza Querida princesa do rio Jacuí Para se ter felicidade neste mundo Para se ter felicidade neste mundo Não é preciso ter dinheiro e muita fama Só é preciso ter alguém que nos compreenda E o carinho da mulher que a gente ama Não é preciso morar em palacete Não é o luxo que nos traz felicidade Feliz eu vivo ao lado do meu benzinho No meu ranchinho bem distante da cidade Felicidade é tudo isso meu senhor Felicidade é ter saúde, paz e amor O meu ranchinho fica na beira da estrada E é conhecido como rancho hospitaleiro Porque está sempre de porta escancarada Pra qualquer hora receber os companheiros Para cevar o meu mar de chimarrão Tem uma China bonita, barbaridade É coisa linda o casal que se combina A minha China só me dá felicidade Felicidade é tudo isso meu senhor Felicidade é ter saúde, paz e amor O meu ranchinho tem na frente uma figueira Levanto cedo quando canta a passarada Acendo fogo enquanto esquenta a chaleira Canto este choque pra alegrar a minha amada Tenho saúde e bastante fé em Deus Que me acompanha em todo lugar que eu for Por isso eu digo e repito esta verdade Felicidade é tudo isso meu senhor Felicidade é tudo isso meu senhor Felicidade é ter saúde e paz e amor Felicidade é tudo isso, meu senhor Felicidade é ter saúde, paz e amor Felicidade é tudo isso, meu senhor Felicidade é ter saúde, paz e amor Milonga se tu pudesse fazer tudo o que eu pensasse Se em cada rima de um verso o mundo inteiro vibrasse Não houvesse despedida no lugar em que eu chegasse E a prenda que eu mais adoro nunca de mim se afastasse E quando eu quisesse partir me pedisse que eu ficasse Eu queria que estes versos fossem acordar de repente Quem do mundo vive alheio sem ser triste nem contente Na voz de um cantador que tira verso da mente Posse levar alegria ao coração desta gente Quando isto acontecesse Eu queria estar presente Mas se eu não estiver presente neste momento Pode mandar-me dizer Nem que seja em pensamento Num recado espiritual Transmitido pelo vento Pois mesmo estando distante Em memória me apresento Ver todo mundo feliz Será meu contentamento Se eu pudesse ir agora Onde o meu pensamento vai Estaria neste momento Estaria neste momento Lá na fronteira do Uruguai Uruguai e Argentina E o meu Brasil querido Três países, três fronteiras Três poderes sempre unidos Agora eu vou dizer Qual é o motivo que escrevi Esta canção tão singela Falando tudo que eu senti É uma homenagem sincera A uma cidade que conheci Uruguai, Ana querida Jamais esquecerei de ti Saudade eu tenho Lá na fronteira Daquela terra Hospitaleira Uruguai, Ana Tem gente ordeira Loilinha linda Morena parceira Ali tem três municípios Três países que se irmanam Belão-me é um passo de luz livre E a minha uruguaiana Quero rever esta terra Talvez ainda esta semana Lugar de gaúcho forte Homem valente Mulher bacana Quero matar a saudade Daquele povo Oso e talês Vou comer churrasco gordo Tomando canha com os fazendeiros Eu vou cantar Chamamamei Jove rancheira Com os companheiros Nas granjas eu quero ir Cantar milonga Pra usar roseiro Saudade eu peito Lá na fronteira Daquela terra Hospitaleira Uruguaiana Tem gente ordeira Loilinha linda Morena parceira Operário e comerciante Meus amigos motorista Esta gente que dirige Sem sair fora da pista Um abraço para aqueles Que não entraram na lista O xará e trimbaú Este insumido Desartista Hora já está chegando a hora Enquanto meu peito chora Eu me despeço Cantando Adeus moçada Já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada Já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada Já está chegando a hora Cantando eu me despeço Adeus eu vou embora Adeus moçada Já está chegando a hora Adeus moçada